Olá, tudo bem? Meu nome é Ken, eu sou dono e fundador do canal Dicas de Informática Shopping e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você faz para remover fundos das suas fotos sem precisar de programas caros como Photoshop e outros programas. Dá para você fazer isso com uma ferramenta totalmente online e ainda dá para você trocar o fundo das suas fotos ou os fundos bem bacanas como eu vou mostrar nesse vídeo. Já gostou desse tipo de ideia? Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, marca a opção todas e aproveita e deixa o seu like para mim que é muito importante. Isso me fortalece e faz com que o canal chegue para mais pessoas. E também já peço para pedir para você compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que está procurando uma ferramenta para remover o fundo das fotos dele. Ok? Então é logo depois da nossa vinheta. E solta a vinheta! Então galera, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, o vídeo de hoje, como eu disse lá no comecinho, eu vou te ensinar como que você pode remover fundo de fotos, tá? E se você quiser, você pode trocar o fundo também, utilizando esta ferramenta que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Beleza? Então, vamos lá. O que você vai precisar fazer? Você vai pegar, vai clicar nesse botão azul aqui, tá? Vai procurar aqui, no caso eu já deixei aqui na área de trabalho, a foto que eu quero remover o fundo, tá? Então você vai procurar aí, no caso, a foto que você quer remover. Eu, no caso, eu quero essa aqui, do robozinho, tá? Vou clicar nela e automaticamente ele já faz o processo para você. Ele já remove o fundo. E aí tem uma coisa bem bacana, bem interessante aqui, que é o seguinte. Você pode vir aqui agora, tá? Deixa eu só vir aqui. E você pode escolher, tá? Deixa eu só achar aqui, para a gente poder ver. Aqui eu vou mostrar para você, ó, que ele tem algumas opções, tá? Para você deixar o seu fundo aí mais interessante, tá? Você pode selecionar o fundo que você quer. No caso, eu quero, vamos supor que eu queira esse. Eu posso escolher o fundo que eu quero, ó. Posso pôr ele nessa paisagem. Eu posso pôr ele aqui, ó. No caso, com essa paisagem aqui no fundo. Então, você pode escolher vários modos aí para você pôr aqui, ó. As fotos aqui, você pode escolher o fundo que você quer, tá? Então, você escolhe aí. Você pode fazer isso com as suas fotos, tá? Você pode pegar a foto sua aí. Ó, vamos pôr ele aqui na praia. Olha ele na praia. Dá para a gente pôr ele na praia. Então, tudo aqui é muito bacana. Dá para você fazer aí bem bacana mesmo a remoção do fundo e a substituição do fundo do que você quer, tá? Tem alguns que você vai clicar e às vezes não vai carregar. Porque o plano, às vezes, o plano por ser, ele, ó lá, carregou, tá vendo? Ó, ele demora um tempinho, tá? É um plano gratuito, tá? Não tem que pagar nada. E se você quiser criar uma conta no site, você pode criar uma conta também para você poder estar aí utilizando, tá? É legal isso aqui para quem utiliza fotos de produto. Você quer pôr um produto na frente ali e pôr uma paisagem no fundo. Tirar aquele fundo, às vezes, da foto de um produto que você tirou. E aí você quer pôr um fundo mais interessante, né? Então, é bem bacana. Tem bastante coisinha aqui legal que dá para você ver, né? São bastante fundos aqui para você escolher. Aí você escolheu um fundo específico, né? Vou supor que eu vou pegar esse fundo aqui, ó. Deixa eu pegar um outro fundo aqui mais interessante aqui para a gente. Eu vou pegar, ó, eu vou pegar esse fundo aqui, ó. Vamos ver se ele vai carregar. Aí, ó, ele carregou. Só vendo esse fundo aqui atrás de mim aqui, do bonequinho aqui, ó. Atrás do bonequinho. Você vai pegar ele. Ah, agora eu gostei desse fundo. Vai clicar aqui. E ele simplesmente vai aparecer para você. A opção para você compartilhar. Se você quiser compartilhar, ele vai gerar um link para você compartilhar com um amigo. Ou, se você quiser, você pode clicar aqui. No caso, eu quero baixar. Então, eu clico aqui em baixar. Tá? Ele já foi lá para a minha pasta de downloads. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó. Eu vou fechar aqui o site. Eu vou deixar o site na descrição para vocês. Tá bom? Então, olha só que legal. Você pode fechar aqui. Você pode vir aqui no seu computador. Deixa eu vir aqui. Vou vir aqui na pasta do explorador. Tá? E aí você vai... É... Ter aqui, ó. No caso. Deixa eu só vir aqui, ó. Na pasta de downloads. Tá? E na pasta de downloads aqui. Você vai vir aqui na sua última opção que você baixou. Né? Eu, no caso aqui, eu vou marcar aqui, ó. Dependendo aí do seu computador. Se não tiver essa opção para você marcar, ele já vai abrir direto. Mas, no meu, ele pediu para mim marcar aqui. Então, eu clico aqui. E ele vai abrir para mim aí a foto. Demora um tempinho, tá? É... Dependendo do processamento da máquina. Pode ver que ele está carregando. Olha lá. Pronto. Ele já baixou a marca. O bonequinho aqui, para mim, já com o outro fundo mais bonitinho. Se eu quiser pôr num... Na capa do canal. Se eu quiser fazer alguma coisa com essa imagem. Posso pôr um nome. Posso escrever alguma coisa aqui. Enfim. Você escolhe o que você quer fazer com a foto que você fez. Tá? Então, galera. A dica de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado. Vou voltar lá para a minha câmera. E daqui a pouco, eu estou de volta. Então, galera. Voltei aqui. Você viu como o procedimento para remover o fundo das suas fotos é muito simples por esse site. Então, se você já gostou dessa ideia de conteúdo, deixe aqui para mim nos comentários o seu comentário. Deixe aqui para mim também o seu like. Repetir aqui para você, para você poder deixar aí um like. Se você achou interessante essa ferramenta. Comenta aí para mim o que você achou. Se você vai compartilhar com aquele amigo seu que está procurando aí uma ferramenta legal para remover fundos de fotos. Enfim. Deixe aqui para mim um comentário o que você achou do nosso vídeo. Tá bom? Nós nos encontramos na próxima segunda-feira a partir das 8 horas da noite. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.